Mauro Sequeira apresenta na Bienal de Coimbra a obra Von Hand zu Hand. Três esculturas de mãos em escalas não humanas ocupam uma das antigas oficinas militares do Mosteiro de Santa Clara 9 e surgem como um retrato dos instantes anteriores a um caótico incidente. Uma das mãos segura um pedaço grande de vidro em frágil equilíbrio, muito próxima de o soltar. A outra toca numa peça tubular que contém água no seu interior, ameaçando derrubá-la ao chão e fazer verter o líquido. A terceira é suspensa por uma corrente metálica presa ao teto, sobrevoando uma peça de vidro que romperia. Com o peso da sua eventual queda.